É isso, é isso, é isso. Olha, eu também vou dizer a verdade. Eu não tenho carta, não é? Mas não tenho mal. Estou a brincar. Não descreveram ainda? Não, não, não. Não descreveram ainda? Bem, vamos lá ver. Cuidado aqui. Isto primeiro. Vamos andando para te habituar ao carro. Vai ainda. Eu, por acaso, já não estou muito habituado a carros da gasolina. A carros da gasolina. E velhos. E velhos. Não, mas este carro é muito conhecido. Muito conhecido. Muito conhecido. Bem, fazer pisca, convém. Como manda a lei? Então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês tinham pedido para eu fazer uma série com youtubers. Eu contactei alguns. Alguns responderam. Alguns não. Ou melhor, quase nenhum respondeu. Excepto aqui o amigo Nuno Agonia. Dispensa apresentações. Vocês já o conhecem. Era de longa data. E disponibilizou-se para vir dar aqui uma voltinha. Na boa, meu. No meu velhinho. Na boa. Fiquem aí. Façam já o like. O homem. Ele merece. Vai dar gás. Ele merece. Vocês que seguem o canal sabem que ele é muito simpático. E foi uma das coisas também que me fez ver. Vou aceitar o convite. Porque pessoas assim merecem. Está a começar, meu. E vai chegar muito longe de certeza. Por isso pessoal. Like aí. Que o homem vai dar gás. Não sou eu hoste do que dou gás. Eu só estou a conhecer o carro ainda. Bem, 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 bem. Sem emoção. O que é que achas do carro como um carro normal? Normal, meu. É, notas que é um carro. É assim, nota-se um bocadinho um barulho diferente. Sim, claro. O barulho nota-se um bocado diferente. Não de escape, de motor. Sim, sim, exatamente. Porque ele está a vibrar é lá à frente. Exatamente. O som diferente da parte da frente. Não é aqueles. Ainda não é. Ainda não é. Não, mas vindo lá atrás, estás a ver. A Glee nota-se que é um motor que está um bocadinho diferente. Mas de resto, está top. Direto ao destino, ar-condicionado, tem tudo. Top, top, meu. Oh, mas... Não, é aquilo que ainda há bocado estávamos a falar. Que é... O estranho disto é... Uma pessoa entra no Ferrari e sabes... Sabes que é máquina. E sabes para o que vais, não é? É, sim, sim, sim. E sabes para o que vais. Enquanto aqui eu estou num Honda Civic, meu. Com 25 anos. Com 25 anos. E tu dizes-me assim, acelera. E eu neste momento, claro que eu já vi vídeos no canal, mas eu mesmo neste momento digo-te assim, ok, isto realmente é estranho, porque eu penso, isto é um carro normal, meu. O que é que é isto? Acelera porquê? Exatamente. Então experimentamos... Espera aí, de ver se não matamos ali aquele senhor. Sem emoção. Dás-lhe uma gajada à tua maneira. Ok. Sem emoção, depois a gente dá a volta e experimentas com a emoção ligada. Ok. Não, sobe mais a rotação. Sobe mais. Afundo. Deixa eu ir até às nove. Jesus! Não! Oh, espere! Não, espera, deixa-me precisar um bocado de medo. Ei! É só metade da rotação? Oh, Nuno! Oh! Oh! Foda-se! A sério, meu! Vamos já passar para a emoção. A sério, o quê? Saia lá agora. Oi! Oi, 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 oi! Eu quero um carro, olha-se! Oh! Bruto! Ei, chau! Vamos lá. Eu tenho um bocado receio da estrada. Sim, sim. Não, dá a volta. Tu é que conheces a pista? Não sou eu. Eu hoje não conheço nada. O que é que isto faz? O que é que isto faz? Mudar a programação? Não, não, não. Funciona só com o escape. Ah, boa! Ou está silencioso. Pois, assim dá. Ou está para o ponto de origem, ou está para o ponto de performance. Não, não, não. Não, não. Que é a p... Oh, malta, malta! Pá, tu tens de calugar este carro, meu! Oh, está brutal, meu! Uma lugar de curta duração. Não pode ser... Vou dar a volta. Dá-se a volta? É. Aqui estamos. Oh, brutal, meu! Olha, vai em primeira. Põe em primeira. Primeira mesmo. Oh, está brutal, meu! Pessoal, parei, parei, tenho que parar, tenho que parar aqui, parei, 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 pessoal, eu já vi vídeos aqui do meu amigo, tá, aquele é o amigo, pessoal, eu já vi vídeos e tenho-vos a dizer que isto nos vídeos não consegue transparecer esta sensação, ouve, é brutal, mas chegamos ali aos 160, ei, esquece, num Civic, meu, top, meu. Então, começas a dar uma voltinha comigo, queres trocar? Vamos lá, vamos lá, ouve, pá, fosca-se, ouve, então vamos lá, dá uma volta comigo agora. Cuidado com a estrada, não, já fiz a vestoria, já conheço a estrada, não, mas eu acima que tu te conheço é o carro, ouve, não tenhas medo que isto não aconteça, ouve, assim é aqui, já, este gajo é maluco, pá, brutal, meu, brutal, 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 pá, é que isto realmente é, ouve, esquece, meu, é daquelas coisas, pá, tem-se que sentir para falar. Pai, sabia o que estamos a dizer, não é? Ouve, esquece, meu, esquece, muito bom, meu, juro-te, eu não tinha noção que era assim, porque nos vídeos, nos vídeos um gajo vê, mas esquece, meu, ouve, ninguém te fode na estrada com isto, meu, é difícil, não é qualquer um, não é qualquer um, não é qualquer carro, nem qualquer moto, foda-se, espetáculo, meu, ouve, e o incrível disto é que o carro por fora é um carro banalíssimo, nem janos especiais tem, meu, é o chamado de Slipper, foda-se, olha, isto é segunda, foda-se, muito bom, muito, muito bom, Yuri, isto está espetáculo, espetáculo, espetacular, muito, muito bom. Então é, valeu a pena? Foda-se, muito bom, meu, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, oh, pessoal, este gajo merece apoio, pessoal, este gajo merece apoio, pessoal, deixem likes, meu, deixem, partilhem, metam aí, hashtag NunaGonia outra vez com ele, desta vez, mas desta vez eu vou Lisboa até com ele, sim, porque a verdade tem que ser dita, ele veio de Lisboa cá cima, são 380 para cima, 380 para baixo, 300 e muitos quilómetros, pessoal, ele merece, merece, a sério, pá, brutal, Yuri, isto é, foda-se, esquece, meu, isto está, está, pá, porque é aquilo que eu disse, isto é um Civic normal, meu, da origem, pá, normal, vocês vi este carro, ouve, esquece, meu, ouve, brutal, Yuri, muito, muito bom, está espetacular, depois tens aqui, ouve, pessoal, está, um clássico tecnológico, pessoal, pessoal, foda-se, como é que tu começaste nisto, agora aqui, agora eu é que vou fazer as perguntas, é pá, eu comecei nisto já há bastante tempo, eu comprei o carro, pá, praticamente novo, tinha, Mas já tinhas este bichinho, foi através de alguém que tu, ah, foi o meu pai, o meu pai sempre teve carros, sempre teve carros e motos assim, com algum gajo, e já trouxeste teu pai ao canal? Não, não, porque para ele não é novidade, eu andar a fundo é só mais um dia, ele gosta bastante de carros e de motos, ele... Pá, mas tens trazendo teu pai, pessoal, hashtag pai do Yuri no canal, hashtag cota do Yuri, exatamente, hashtag cota do Yuri, pessoal, bota aí nos comentários, ouve, tá. E este carro, foi o primeiro carro que eu tive? Mas os civics sempre são carros mais, assim, destas gamas, desta gama, qual é o carro que dá para brincar muito? É pá, é isto, é isto, porque isto é o tipo de carro que tu podes pôr qualquer motor, isto é a puta dos carros, todos entram, todos entram, qualquer motor cabe aqui e está sempre a andar. Oh, espetáculo, meu, espetáculo. E eu na altura que fiquei com este carro, andei bastantes anos com ele, ah, houve um tempo, já estava forte do carro, assim, pá, das duas, uma, ou vendo, ou faço uma coisa diferente, e pá, e começou aí, turbos, motores e coisas, e olha. Claro, claro. E agora tenho este setup mais equilibrado, dá, dá para tudo, dá para viajar para viver contigo. Bom, está espetacular. Dá para curtir, dá para tudo. Está mesmo, mesmo espetacular, porque é isso, é um carro perfeitamente banal exteriormente, e tu olhas, mesmo aqui dentro, a única coisa que tu vês é isto, o resto. E os bancos? E os bancos, claro, mas quando entras, olhas assim, pá, está, pessoal, a sério, está muito top, muito top. Tu tens o canal há quanto tempo? Eu tenho conta no YouTube desde 2006, canal com este tema faz sete meses. Muito fixe. Sete, oito, oito meses, mais ou menos. Não pares, não pares, e vais ver que a coisa acaba por pintar, é mesmo isso. Mas está, está brutal, a sério, brutal. É que um gajo, tu dizes assim, acelero, eu acelero, bem, vamos ver, porque um gajo acelerando, um carro normal, não é, um gajo vai ali a cinco mil, seis mil, calma. E ele, ah, vai a fundo. Este faz nove. Vai a fundo, vai. Foda-se, esquece. Este faz nove. Pessoal, isto é como entrar numa montanha-russa, apaga-se a moeda, são 40 segundos a vibrar. Pô, muito bom, meu, muito bom. Valeu a pena, é o que interessa, valeu a pena. Eu tenho que-te agradecer o convite mesmo, porque, pá, são coisas diferentes destas que eu adoro fazer e isto foi brutal, meu. É um unboxing brutal. Não, e agora vais fazer um unboxing. Pessoal, foi mais um vídeo aqui com o amigo Agonia. Muito obrigado. Como vêem, eu leio os vossos comentários e as vossas mensagens, vocês pediram youtubers, eu vou tentar trazer, sempre que consegui trago um youtuber, mas não é fácil. A coisa vai. Para além de os homens terem uma agenda ocupadíssima, pá, há uns mais disponíveis, outros menos, pá, temos que ter a noção que o tempo é igual para todos. Tá, pessoal, fiquem bem, partilhem, subscrevam, o canal do Mundo Agonia vai estar na descrição, mas, pá, vocês conhecem no de gingeira, já o despiram mais que uma vez. Fiquem bem, eu acabo sempre os vídeos a dizer gás. 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 É brutal, meu. Gás. 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 E agora, tem uma cena que é, eles sabem, que é, quem fica até ao fim tem o miminho, que é o launch control, o que é o launch control? É uma coisa que, uma função que a central ainda tem, que tu prendes a rotação no carro parado, ou seja, eu parado e ele não faz as nove. Ok. Fica na rotação certa pra arrancar bem, ou seja, ele fica.. Brutal, 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 foda-se, muito, muito bom, agora vamos tirar o modo performance, muito bom, e vamos no modo família, stealth mode, está espantacular, foda-se, muito bom, está top, foda-se, está espetacular, e lá está, este é aquele carro que eu tenho, para andar ao fim de semana, não dá para ter noção, não dá para ter noção, tenho o carro para andar ao fim de semana, quando há Astoril faço um trato deizinho, ou alguma prova, às vezes vou ali a Fatima aos arranques, dá uns arranques, é como quem tem uma moto d'água, uma moto 4, um Jeep, eu tenho um Civic, foda-se, está muito fixe, e é um brinqueio de Jeep, são 300 cv, abre-se, 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 são 300 cv, num carro velho, foda-se, está espetacular, é um gajo divertido-se à prova, é muito fixe, é muito fixe, é muito fixe, é muito fixe, e é o que eu te digo, nos vídeos, não vi todos, não vou estar aí, mas não dá para ter esta perceção, realmente isto é uma brutalidade, é muito fixe, brutal, 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 muito bom, é sério, está a máquina do caraças, foda-se, é o que eu te estava a dizer, se fores andar num Ferrari, é pá, vais à espera aquele ano, é isso, é isso, exatamente, estás à espera aquele ano, pá, estás a entrar num carro, num avião no caralho, exatamente, exatamente, e aí 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 e aí